Agora cedo eu recebi uma mensagem de um confrade e ele falava assim Como que é bom estar no agora, como que é bom estar no presente, estar só no agora Aí me ocorreu o seguinte, como a gente já passou esse momento em que você se depara, por exemplo, com o livro do Ricardo Tolle O poder do agora Você sai de um condicionamento e o agora, o estar no agora, passa a ser outro condicionamento que a mente adquirida adquire E momentaneamente ela se narcotiza com esse condicionamento Isso funciona até momentaneamente, enquanto você está naquela euforia do novo contexto intelectual, livresco, que você recebe Mas não perdura Porque a personalidade é que está fazendo o esforço para se manter no agora E a personalidade ela é sempre vacilante Então é só mais um condicionamento Aí eu entendo bem aquela frase lá de Paulo Tarso Ainda que eu falasse a língua dos homens Krishnamurti, Osho, Ramana, Gurdjieff, Hekattole Jesus, Buda, Maomé, quem for Se não for dissolvida Essa estrutura É só mais ilusão da mente Sem amor eu nada seria Sim, meu, se não tiver a explosão dessa transpessoalidade amorosa, integrativa Permanece aí uma estrutura fazendo esforço para não sofrer, para não ter conflito Para não ficar sofrendo com os conteúdos da memória Que vem toda hora sem ser convidada Projetando um monte de coisa Produzindo um monte de sentimento contraditório Não tem jeito A mente livresca vai colhendo um monte de coisa Liberta-se do passado Aí fica tentando se libertar Como se ela mesma é o passado Como que ela vai se libertar Como que essa mente pode estar Ela é o tempo Ela é o tempo Como que ela vai se libertar do tempo Se ela é o tempo Ela é fruto do tempo A própria questão agora É tempo Sim Tempo porque continua no tempo, na mente É só um conceito Essa questão de estar no agora Não é real É mais uma ilusão da mente Quem é que está no agora? Pois é Ainda existe um eu ali no agora Existe uma pessoa Não é só mais uma das ilusões da mente O poder do agora O poder é esse Agora é só mais um conceito Só mais um condicionamento Que já já vai se mostrar Que já já vai se mostrar Insatisfatório Porque ainda está aquela estrutura lá Que é débil Que é limitada Que mede que está no agora Que é adulterada Que por mais que se esforce Para não adulterar Não tem que ter alguma explosão de algo Que não pode ser conceituado Não pode ser registrado O poder é ser registrado O poder é de ter uma das ilusões da mente O que é isso?